Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. E, gente, como eu aguardei ansiosamente por esse momento? Seguinte, hoje eu vou organizar o meu guarda-roupa e vou tentar organizar todo o quarto. Se sobrar tempo, eu quero organizar a minha penteadeira também e aqui a parte do banheiro, os meus cosméticos, enfim. E eu esperei ansiosamente por esse momento, por quê? Primeiro, porque já chegou num limite, entendeu? O meu guarda-roupa já chegou naquele limite de bagunça, não tá dando mais. E segundo, porque eu amo organizar. E o que que acontece? Não é que eu seja a pessoa mais organizada do mundo. Eu tenho uma coisa que eu até preciso melhorar e que eu quero começar a melhorar a partir de agora. Que é o seguinte, eu gosto muito de organizar, mas eu não organizo na hora. Geralmente eu vou deixando as coisas, deixo a bagunça ali, vou deixando, vai acumulando. E aí depois eu gosto de tirar um tempo e organizar toda aquela bagunça, que foi o que aconteceu com o meu guarda-roupa. Ao invés de eu pegar a peça de roupa e guardar no lugar certinho, eu fui, sabe? Fui deixando e aconteceu também que agora, com a gravidez, ó, barriga tá crescendo, muita coisa já não tá me servindo mais. Eu tinha muita saia bem acinturadinha, muito vestido bem assim, marcadinho na cintura, que já não tá fechando mais. Então, preciso dar um limpo aqui, eu quero deixar as peças que eu não tô usando no momento e que eu não vou conseguir usar daqui pra frente guardadas, né? Eu quero colocar elas em algum lugar, acho que ali em cima. Então, é isso. Eu aproveitei pra compartilhar tudo aqui com vocês. No decorrer do vlog, vou dando algumas dicas de organização. Mas isso é o tipo da coisa que eu amo fazer. Não tem tempo que eu organizei meu guarda-roupa. Eu sempre, assim, praticamente todo mês, eu tiro aquilo que eu não tô usando. E dou aquela olhada, assim, pra ver se tem alguma coisa que eu realmente não tô usando, que eu não vou usar. Enfim, então, eu gosto muito de organizar o guarda-roupa, mas aconteceu que nos últimos dias, nas últimas semanas, eu deixei tudo um pouco. É bom que vai ter muita coisa pra organizar aqui, muito conteúdo pra esse vlog. Então, pra quem gosta de vídeos assim, de organização, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E me contem aqui nos comentários que tipo de pessoa você é. Você é super organizada? Você organiza as coisas na hora? Ou você gosta de organizar, mas deixa pra organizar em um determinado momento, né? Você vai deixando a bagunça acumular? Ou você é bagunceira mesmo? Você deixa tudo bagunçado? Se você é bagunceira, vamos mudar isso daí, né, minha amiga? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Primeiramente, eu não sei por onde eu começo. Temos, ó, aqui é o nosso guarda-roupa, né? Já tem vídeo de tour aqui pelo nosso quarto, eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem quiser ver. E essa parte aqui, essa porta, é a do Gabriel. Todas as coisas dele cabem aqui. E aí, no caso, tem essa porta e a outra, que são as minhas coisas. E aí, os sapatos do Gabriel ficam em uma gaveta, aqui embaixo. E os meus calçados ficam aqui, onde tá esse espelho. Esse espelho, na verdade, é uma porta, que é a minha sapateira, que também tá precisando organizar. Mas o meu foco são as roupas. Então, eu vou começar por essa porta aqui mesmo. Porque, como eu falei, né, tem muita coisa que não tá me servindo. Muita coisa que chegou, muita coisa nova, né? Muitos recebidos, muitas peças diferentes de lojas que vão mandando pela caixa postal. E aí, eu quero ir olhando peça por peça. Se precisar experimentar, eu vou experimentar pra ver se a peça ainda tá me servindo. Se vale a pena deixar aqui ou guardar. Então, vamos começar, né, gente? Sério, gente. Dá até vergonha, que tá muito, muito, muito bagunçado. E aí, gente. Gente, uma coisa que acontece aqui nessa parte do guarda-roupa é o seguinte. Aqui ficam as roupas, né? E aqui fica um espaço, tipo, meio vazio. Tipo, tão as peças aqui e aí fica isso aqui, né? Porque aqui do lado tem um lugar onde eu guardo os meus acessórios. Aí, isso daqui é uma tentação pra mim, gente. Porque tudo que eu não quero guardar no momento, eu quero jogar aqui, entendeu? Tipo, ah, saí, cheguei em casa, tava com essa bolsa, jogo ela aqui. Aí, tava com essa outra bolsa, jogo aqui. Aí, eu tava com um casaco e tal, jogo aqui. Quando eu vou ver, tem uma infinidade de coisas aqui, entendeu? Eu fui tirando. Tinha todo um universo aqui dentro e vai acumulando aqui atrás, sabe? Então, olha só, pra vocês terem uma noção. Isso aqui tudo tava acumulado ali. E uma dica que eu vi uma vez, pra quando você tem um ambiente da sua casa que sempre acumula bagunça, é você colocar algum elemento de beleza naquele lugar. Então, por exemplo, você tem um aparador na sua sala e todo mundo joga bagunça em cima dele, né? Chega, joga uma chave, chega, coloca o celular, coloca o seu... Uma dica é você colocar um elemento muito bonito que a pessoa vai se sentir constrangida de colocar alguma coisa, alguma bagunça, alguma coisa feia ali que não vai ficar legal ali, sabe? Então, você vai e coloca um vaso de flor com algum, sei lá, alguns livros pra decorar e algum outro elemento de decoração mesmo. Enfim, você vai preenchendo aquele espaço com coisas belas. Só que aqui, eu não sei como eu poderia fazer isso. Então, talvez, eu preencha esse espaço com alguma outra caixinha bonitinha, tipo essa. Aqui também tem algumas bagunças, ó, de acessórios. Então, eu vou ver se eu pego alguma caixinha bonitinha, alguma coisa, pra preencher esse espaço e eu não ficar vendo esse espaço vazio ali e ficar jogando coisa ali, sabe? Então, talvez eu pense em alguma solução pra isso até o final do vlog. Ou a solução vai ser eu parar de ser preguiçosa e ficar jogando as coisas ali e colocar elas em seu devido lugar. Aquele momento que a gente vai organizar aqui os acessórios e eu acabo trocando de brinco. Nossa, gente, esse brinco é lindo, super estiloso. Detalhes em dourado. Aqui, o acrílico é vinho. E os detalhes em dourado é da loja Apsi Studio. Tem um outro bem bonito também, em verde, ó. Também daria super certo aqui. Hoje eu vou ficar com o vinho. Amei. Bom, essa parte aqui de cima já foi. E o que eu fiz? Eu separei por cores. A parte dos vestidos eu separei por cores desde quando a gente se mudou, né? Desde quando eu casei. E eu gostei bastante. Eu achei que eu não ia conseguir manter a organização e conseguir. Vocês vão ver que no momento, no momento não tá tanto. Mas ainda assim, tá um pouco, sabe? Facilita muito na hora de procurar uma peça, de montar looks. Você consegue ter uma visibilidade melhor. Então, aqui, ó. Branco, bege, amarelo, laranja, terracota, rosinha, vermelho, vinho, verde, azul. Aí, aqui, eu guardo as minhas camisas de manga comprida. Blusas que são mais fluidas e que ficam melhor em cabide do que dobradas aqui na gaveta. Casacos, alguns blazers. Enfim, coisas que eu gosto de pendurar no cabide eu deixo aqui. E aí, como que eu fiz aqui pra resolver o problema? Eu falei, gente, eu preciso... Eu sinto que eu preciso ocupar o espaço mesmo. Não tem jeito. Porque se ficar vago, eu vou querer colocar coisa ali. E se eu... E não tem como implementar muita beleza aqui. Porque não tem muito espaço, né? Não dá pra colocar nada de decoração, porque as peças estão aqui. Aí, o que eu fiz foi colocar uma caixa aqui. Tem uma caixa bem grande aqui com tampa. Que eu consigo guardar alguma coisa, guardar produto. Coisas que eu não uso tanto, mas que se eu precisar, tá ali. E aqui, eu posso guardar mais coisas também. Colocar essa caixa da Lancome. As duas caixas são mais durinhas, assim. São caixas bem boas. E aí, ficou assim. Vou usar pra guardar produtos e outras coisas que estão meio jogadinhas por aqui. Lá no banheiro também. Aqui ficou assim. Ah, gente. Outra coisa. Eu sempre guardo a minha bolsa ali, ó. A bolsa que eu uso todos os dias. Eu sempre deixo ela aqui. Aí, ficou assim. O espacinho perfeito. Porque ali tá a caixa. Sobrou só o espaço dela. Ou seja, na Lídia, não tem mais espaço pra você colocar outras coisas. Vai ser só isso. Pronto. Ah, vou dar uma organizada aqui. Bom, dessa parte de cá, por enquanto é isso. Eu dei uma organizada aqui nos pijamas e lingeries. E aí, nessa gaveta aqui de baixo, eu guardo os meus cintos. E tinha aqui alguns hobbies, tipo roupões, sabe? Que eu uso muito, que eu tava deixando aqui. Só que como a maioria deles são de cetim, eles tavam ficando muito amarrotados aqui na gaveta. Então eu deixei eles aqui em cima da cama. Vou ver se sobra espaço pra colocar eles aqui. Se não, eu volto pra cá. Se sobrar espaço pra colocar eles aqui, eu vou colocar aqui as minhas roupas de academia. Academia, sim, né? Pilates, que é o que eu tô fazendo no momento. Vamos ver. Vamos ver o que que vai dar. Vou começar esse lado de cá. Nossa, aqui tá terrível. Gente, aqui eu fui jogando tanta bagunça nessa parte aqui. Vamos começar. Eu vou tirar tudo, jogar aqui em cima da cama e olhar peça por peça. Lembram que eu falei que tava separado por cores? Ó, aqui, por exemplo, tá azul, verde e aqui no final era preto. Mas já bagunçou um pouco. Ai, gente, experimentei esse vestido aqui, eu tava achando que ele não ia fechar. E ele fechou e eu gostei ainda mais dele agora, com a barriguinha, porque ele tem esse detalhe aqui na cintura, ó, tão vendo? Que ele é levemente acinturado. Só que antes ele ficava frouxo, tipo, ficava todo largo. Então não dava esse efeito acinturado aqui, sabe? E aí eu sempre usava com cinto. Agora eu vou querer usar ele assim, sem cinto. E ele ainda vai caber por mais uns meses, eu acho. E tá bem confortável, bem, bem, bem confortável mesmo. Sério, eu achei que vestiu melhor agora do que antes da gravidez. Ai, gente, esse vestido é muito lindo. É da Seraphia Store. E ele é feito pensado também pra grávidas, né? Eu comprei, ainda nem tava casada, nem estava grávida. Mas é que ele serve também pra grávida, porque a cintura dele é bem aqui em cima. Então, conforme o barrigão vai crescendo, você consegue continuar usando. Ele é bem diferente, bem estiloso. Ele é inspirado na obra dos girassóis de Van Gogh. Ai, eu quero muito usar ele agora na gravidez. Quase que não fechou aqui, gente. Porque os seios deram uma aumentadinha. Então aqui, custou fechar, mas depois deu certo. Ai, amei. Inclusive, olhem só. Eu ganhei esses girassóis de uma floricultura aqui da minha cidade. Chama Rosa de Saron. Olha só que coisa mais linda. Que arranjo lindo que ficou. Ai, eu tô pensando que daria pra tirar umas fotos, né? Pegar esses girassóis. Tirar umas fotos com esse vestido. Acho que ia ficar bem legal. Me empolguei e acabei tirando as fotos agora. Porque eu pensei, se eu for deixar pra depois, vou acabar não tirando. Porque o girassol, ele dura muito pouco, né? Eu aproveitei que eu já tava aqui com o vestido. Que eu já tava com o coque feito, maquiagem. Falei, já vou tirar. Não sei se ficaram muito boas, mas depois eu vou ver aí. Tirar algumas com a câmera, outras com o celular. E agora eu tô aqui. Fiz uma pausa pra um lanchinho. Tô com medo de empadinhas. E bora continuar. Vou experimentar. Esse vestido aqui, eu achei que ele não ia fechar. Porque ele é bem acinturado. Mas ele coube, gente. Deu pra jogar a cintura um pouco mais pra cima. Parece que eu gostei mais dele agora. Com a barriguinha. Do que antes. Nossa, eu tô completamente apaixonada. Fiz igual aquele outro vestido de bolinha azul, sabe? Tô gostando mais dele agora. Amei! Tchau, tchau. Bom, gente. Eu organizei aqui os vestidos. Nessa parte aqui, então, são vestidos e macacões. Aqui, ó. Não sei se ficou muito bom a organização das cores. Mas meio que começa aqui. Branco, amarelo, laranja, vermelho, azul, verde e preto. Aí acaba aqui. Aí aqui, começa... Olha ele no espelho. Aí aqui começam os casacos. Que são casacos mais de frio mesmo. Assim, mais pesados. Tem sobretudo, casacos mais longos. Eu deixo eles aqui porque eu não uso tanto, né? Eu vou começar a usar agora. Já tá chegando frio. Como eu sou bem friorenta, eu gosto de usar eles assim. Se eu tiver que sair de manhã, mais à noite. Enfim, são bem bonitos. Eu amo casacos assim. Aí, aqui embaixo, eu já organizei também. Que são as saias. Que, na verdade, gente. Eu tirei um monte. Porque a maioria não fechou. Então, eu vou até mostrar ele pra vocês depois. Mas eu tive que tirar um monte. Porque, realmente, as saias eram muito acinturadas. Então, a maioria não fechou. Aí, eu deixei aqui as outras que sobraram, né? Que fecharam. E algumas calças. Calça clochar, calça alfaiataria. Então, aqui, ó. Só pra vocês verem de pertinho. Saia, calça, 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 calça. Saia, 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 calça, 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 calça. Saia e calça. Então, a maioria, realmente, que fechou foram as calças. Porque a maioria é de elástico na cintura. Eu gosto mais de calça alfaiataria, calça mais frouxinha, calça clochar. Então, a maioria fechou. Já as saias, a maioria era aquelas, tipo, que não é de elástico, sabe? Que é bem acinturadinha mesmo. Então, não rolou. Aí, aqui, eu coloquei os meus roupões. Ali, alguns itens de frio. Tipo, cachecol, boina. Só mostrar aqui mais de pertinho. Os casacos. Desse lado de cá, ficou assim. Eu acabei tirando aquela ordem por cores. Porque eu achei melhor colocar, tipo, aqui, ó. Então, blusas. E aqui, cardigans e moletons. Que aí, eu consigo diferenciar mais. Aqui, blusas. Tipo, regata, né? Blusa canelada. Blusa de manguinha mais curta. Estão aqui. Aqui, é pijama, lingerie. Aqui, eu coloquei as roupas de academia que eu tô precisando comprar. Eu tô praticamente com uma leg só. E ela é tamanho G. Eu comprei tamanho G pra ficar mais confortável. E eu tô amando. Então, eu quero comprar mais uma. Aí, aqui ficam os meus cintos. E aqui, meias. Aqui era onde eu guardava os hobbies, né? Que eu comentei com vocês. E aí, eu consegui colocar eles aqui nessa gaveta dos pijamas. A última gaveta é produto. Mas eu tô precisando fazer um limpa nesses produtos de cabelo também. Então, quem sabe eu faço isso nesse vídeo. Mas eu acho que vai ser pra um outro, viu? Essas roupas aqui foram as que não serviram. E que eu quero continuar com elas, né? E pretendo usá-las depois que o bebê nascer. Mas aí, eu imagino, gente, que provavelmente, né? Quando o bebê nascer, eu vou ainda revisar essas peças. E talvez vai ter coisas que eu vou tirar, né? Que às vezes eu vou achar que já não... Não sei, que talvez não faz meu estilo. Que na época eu já não vou estar querendo, precisando mais. Mas no momento acabou. As que eu tirei são outras. Depois eu vou mostrar ali. Essas aqui são as que eu vou guardar mesmo. Ó, pra você ver. Muita saia bem acinturadinha. Vestidos da Estela Mares. Que eu amo. Que não rolaram mais, não fecharam. Saias bem acinturadas. Isso aqui tudo é saia. Isso aqui são algumas peças pra fazer ajuste. Que tá precisando fazer barra. Costurar o botão que soltou. Ajustes, no geral. E aqui são algumas peças que eu tirei pra doação, né? Que vão me desapegar. Gente, muita coisa que eu tiro são coisas que eu gosto. Que muitas vezes eu acho que são peças bonitas. Que são peças boas. Mas como eu tenho muita coisa. Assim, não tem como, né? Usar tudo. Eu não consigo usar tudo. Chega num momento que a gente vê que tem que tirar mesmo, né? Passar pra frente. Então, tem muita coisa aqui que às vezes eu gosto. Assim, que eu acho que são peças bonitas. Mas que eu passo pra frente. Porque já tem muita coisa ali. Então, vamos passar pra frente. E mesmo tirando muita coisa. Eu sei que ainda assim é muita roupa. Né? Eu já até comentei sobre isso num outro vídeo que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o link dele aqui nos cards. Que eu faço um tour pelo meu guarda-roupa. Isso foi antes de casar. Eu mostro o meu guarda-roupa lá na casa dos meus pais, né? Dou dicas de lojas online também. De marcas legais pra você comprar pela internet. Então, é um bom vídeo aí, caso você queira algumas dicas nesse sentido. E aí, nesse vídeo, eu comento sobre isso, né? Que assim, é muita roupa, né? Então, nem todo mundo, obviamente, precisa disso tudo. Eu sei que muitas vezes nem eu precisaria disso tudo. Mas acaba que eu gosto muito de produzir, né? Vídeos de looks. Fazer fotos de looks. Então, muita coisa eu deixo aqui também pra produzir conteúdo, né? Querendo ou não, é o meu trabalho. Eu trabalho com a minha imagem. Com a produção de conteúdo pra vocês, né? Conteúdo de beleza, de estilo, de moda. Então, tudo isso, querendo ou não, é o meu material de trabalho também. E também tem a questão dos recebidos, né? Chega muita coisa aqui pra mim, de lojas parceiras. E agora, o que eu vou fazer é terminar de arrumar algumas bagunças que ficaram ali. Tá na cama, ali em cima da cama. Tipo, algumas bolsas que eu preciso guardar. Quero ver se eu consigo organizar os meus sapatos. A penteadeira e produtos de beleza, cosméticos e tudo mais, eu acho que eu vou deixar pra outros vlogs. Tá bom? Me contem aqui nos comentários se vocês querem ver. Olha o que eu achei aqui, minha paleta de cores. Eu sou outono profundo, né? Muitos de vocês já sabem, porque eu já falei bastante sobre isso. Tem até um vídeo aqui no canal do dia que eu fiz a minha análise, outono profundo. Vou deixar o vídeo aí nos cards pra vocês também. Ai, gente, eu amo minha paleta. Meu armário é bem da minha paleta. E o legal é que qualquer cor da sua paleta, da sua cartela, combina com qualquer outra que tá aqui, entendeu? Tipo, as cores combinam entre si. Se você pegar esse, por exemplo, esse tom de roxo, peguei aqui uma cor aleatória. E esse? As duas ficam bem juntas. Vou pegar mais uma aqui. Tcharana, eu estou vendo esta com essa. Olha só que combinação linda. Mais uma. Essa com essa. Ai, que lindo. Marrom e verde. Amo. Então, assim, tudo combina e todas as cartelas são assim, né? Todas as cores que estão ali dentro, elas combinam entre si. Então, muita gente acha que cobrir sua cartela de cores te limita, mas é o contrário. Você encontra uma possibilidade de combinações que ficam bonitas, que ficam harmônicas, que é assim, infinita, sabe? Você acaba usando mais cores do que antes. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muita peça preta, branca, rosa e cinza também, assim. E hoje em dia eu tenho várias cores. Verde, azul, caramelo, esses tons de caramelo, esses tons de caramelo, laranja, terracota, eu tenho bastante, né? Marsala, vinho, assim, que eu não tinha. Então, eu fui aprendendo a usar vermelho, assim, ó. Então, foi algo que me ajudou muito. E eu achei aqui. Vou ver onde que eu guardo. Vou ver se eu coloco ela num lugar mais aparente, pra eu ver, né? Pra eu usar mais, pra me ajudar na hora de montar os looks. Bom, gente, já escureceu. Mas, finalmente terminei a organização do guarda-roupa. Realmente, a parte de maquiagem, cosméticos, eu vou deixar pra um outro vlog, porque senão vai ficar imenso esse daqui. E também porque eu já tô muito cansada, viu? Nossa. Cansei, fiquei muito tempo em pé. Minha coluna até doeu. Vou pegar uma bolinha que eu tenho ali de pilates. Cansei, viu, gente? Cansei. Minha coluna até doeu. Vou pegar uma bolinha que eu tenho de fazer exercício de pilates e vou fazer aqui. Vou ficar aqui na minha coluna no nervo ciático e vou fazer uns exercícios. E esse vlog vai ficando por aqui. Espero que tenha inspirado, ajudado vocês de alguma forma a ordem das coisas exteriores, né? Do nosso guarda-roupa, do nosso quarto, da nossa mesa de escritório, da nossa cozinha, enfim. Dessas coisas externas nos ajudam muito na nossa organização interna também, sabe? Dos nossos sentimentos, daquilo que a gente pensa. Porque se pelo menos o ambiente tá ordenado, tá organizado, já alivia muita coisa aqui dentro. Então é algo que eu sempre gosto de fazer e quero tentar manter mais a organização. Tipo, organizar as coisas na hora, sabe? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!